O patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo que está presente em todas as atividades. Ele forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. Qual a importância de uma educação voltada à valorização do patrimônio cultural e como desenvolver aqui no país é o assunto que vamos conversar agora com o professor Dênio Azevedo, que tem graduação em História, doutorado e mestrado em Sociologia. Obrigada pela sua participação, professor. E falar, eu falei um pouquinho, mas só uma introdução, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, do quanto isso representa para o futuro, para uma história, para toda a valorização da cultura de um país, de um estado, por exemplo, esse tipo de tema ser levado e tratado nas escolas. A gente está falando de um processo, que é um processo de ensino-aprendizagem, como todo processo de educação, e é um processo que tem um recorte temático, a gente está falando de educação patrimonial, então o recorte é em patrimônio. Toda vez que a gente fala de patrimônio, nesse caso especificamente patrimônio cultural, nós também falamos sobre o patrimônio natural, mas aqui a gente está falando sobre patrimônio cultural, é um processo que ele precisa que as áreas do saber, elas abracem o tema. É um tema que é um tema transversal, é um tema que perpassa diversas áreas do saber, mas é um tema que é muito caro, por exemplo, a história. A gente está vivendo agora uma era de debates e discussões sobre o papel da história, o papel das ciências humanas e ciências sociais dentro das universidades, nas escolas e coisas do tipo, e a gente percebe cada vez mais a importância de se discutir o patrimônio. O patrimônio, ele tem, como você muito bem definiu aí no início da sua fala, ele tem uma relação direta com esse sentido de pertencimento, que nada mais é do que a identidade, a gente está falando de uma relação identitária. É muito difícil você valorizar aquilo que você não conhece, então a partir do momento que você conhece o seu patrimônio cultural, você começa a valorizar e possivelmente você começa a respeitar. E a gente começa a perceber que ações de educação patrimonial, ações vinculadas à preservação do patrimônio, são ações que elas engrandecem a história e a memória de variadas comunidades mundo afora. E ações como essa, elas têm um reflexo significativo no cotidiano das cidades. As pessoas passam a respeitar cada vez mais essas cidades. Isso influencia no turismo, influencia na economia, influencia em vários aspectos, numa cidade, num estado, num país, quando existe essa valorização. A gente vê isso no dia a dia. Eu queria que o senhor desse exemplos, por exemplo, de coisas que às vezes acabam se perdendo de geração para geração, se não houvesse cuidado em passar isso para as novas gerações, passar isso para os jovens, os estudantes, de como eles devem valorizar isso. Eu queria que o senhor pudesse dar um exemplo disso. Vamos falar do nosso belíssimo estado. Em Sergipe, por exemplo, ficou feito um levantamento de quantos grupos folclóricos desapareceram ao longo da história. Esse número é alarmante. Um levantamento feito ainda na década de 80 pela Secretaria de Cultura, à época, um trabalho que foi desenvolvido pelos técnicos da Secretaria, pela direção da Secretaria, já demonstrava um número absurdo. São mais de 30 grupos folclóricos que desapareceram. A gente não tem uma valorização do nosso artista, a gente não tem uma valorização do nosso artesão, a gente não tem uma valorização das nossas doceiras, a gente não tem sequer um reconhecimento, que eu poderia perguntar a você, o que é a gastronomia sergipana? E ela é um elemento fantástico do nosso patrimônio cultural, que a gente chama de patrimônio cultural imaterial. Muitas vezes quem vem de fora é que observa isso, e quem é da terra não valoriza. Exatamente. E você falou, por exemplo, no turismo. O turista tem, por costume, ele chegar nas cidades e perguntar o que é característico daqui, o que é típico daqui, o que é autêntico daqui. Isso é uma pergunta cada vez mais recorrente. E será que saberíamos, de fato, responder a todos esses questionamentos? O que é nosso? E a partir dessa resposta do que é nosso, que você vai ter a sua percepção do que é seu, e eu vou ter a minha percepção do que é meu e do que é nosso, no sentido de ser sergipano, ser nordestino, ser brasileiro, as pessoas vão responder o que é o patrimônio. Porque são elementos que ela se identifica, o que ela identifica enquanto pertencente a ela, ou seja, faz parte. E muitas vezes a gente só se dá conta desse patrimônio. Quando a gente sai, por exemplo, quando a gente viaja, existe uma frase recorrente nos estudos sobre patrimônio, em que eu falo, você parece que é mais sergipano quando você está fora de sergipano, porque você se reconhece na diferença, você percebe que o outro se comporta de uma maneira diferente da sua. E aí você se enxerga enquanto igual aos que lá ficaram. E aí você percebe um conjunto de aroma, de cores, de sabores, completamente diferente do nosso. E sergipe, se você tem uma educação patrimonial, se você tem uma campanha de valorização desse patrimônio, a gente passa a perceber, e eu defendo essa tese, que nós temos a maior diversidade cultural do Brasil. se você parar para perceber os nossos eventos, as nossas festas, se você parar para perceber o número de grupos focóricos, a riqueza da nossa literatura de cordel, a riqueza do nosso artesanato, das nossas artes plásticas, os nossos músicos, muitas vezes são muito mais reconhecidos lá fora do que aqui dentro. O senhor acha que os municípios, por exemplo, e o Estado falham em alguns momentos de intensificar isso, colocar isso, por exemplo, em sala de aula? Eu não sei como isso poderia ser possível, mas o senhor acha que há uma falha ainda em relação a isso? Eu tive a felicidade de ministrar a disciplina de cultura sergipana e sociedade de cultura em escolas de ensino público, aqui no Estado de Sergipe. Isso, para mim, foi um avanço significativo naquele momento. E o secretário, à época, era o saudoso Luiz Antônio Barreto, ele que lançou essa proposta. E ter isso, seja como uma disciplina, seja como um tema transversal, que pode ser trabalhado em diferentes, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, isso, para mim, é um ganho. Mas ocorre o que talvez falte, é que, por exemplo, no nosso caso especificamente, o próprio sergipano é fundamental que ele conheça a sergipe. É fundamental que ele percorra as cidades. A gente vai ter, por exemplo, agora em Laranjeiras, um encontro dos carcumbis. A gente tem em São Cristóvão a volta do FASC, a gente tem a procissão lá em São Cristóvão, celebrações religiosas, a gente tem em Propriar a Fecha de Bom Jesus de Navegantes, a gente tem um encontro de cultura e arte, agora em Propriar, a gente tem eventos em Japaratuba, a gente tem eventos em Laranjeiras, o Encontro Cultural de Laranjeiras. Então, as coisas acontecem, a gente percebe uma movimentação no sertão, por exemplo, vai ter o Festival de Inverno em Gararu, então o Lambiçu de Caboclinho em Laranjeiras, e você tem festivais de arte, festivais de cultura e arte, que é, na verdade, uma tentativa de não deixar morrer essas práticas. E se isso tivesse uma maior divulgação, se isso tivesse um maior incentivo para que os próprios sergipanos passassem a frequentar mais, porque são coisas fantásticas, são coisas maravilhosas. Você pegar a tapeçaria que é feita no Corpus Christi em São Cristóvão, é de encher os olhos. Você pegar os 30 dias do São João lá em Estância, a cidade, a capital brasileira do Barco de Fogo, é um espetáculo à parte. Os caretas lá em Ribeirópolis. Então você tem muita, muita coisa de reisados, taieiras, cacumbis, você tem uma celebridade, como é os mestres da nossa cultura popular. Tem que haver essa valorização. Você tem um artesão como o velho. Inclusive dos próprios sergipanos, principalmente. Precisa a partir deles. Verdade. Precisa a partir deles. A gente precisa se conhecer mais para valorizar mais o que é nosso. Muito bem. Aí, só para a gente terminar, o que é que o senhor sugere em relação a isso? De como isso pode ser trabalhado em sala de aula, como pode ser trabalhado nas universidades, como o senhor sugere algo assim? A gente percebe hoje uma série de práticas didáticas diferenciadas. A gente chama de uma didática, uma prática mais ativa. As escolas, elas precisam tirar os alunos mais de sala de aula. Então, os alunos, elas precisam sair mais desse conhecimento das quatro paredes. É fundamental que esses alunos conheçam o Museu da Gente Sérgio Pana, conheçam o Largo da Gente Sérgio Pana, conheçam o Palácio Museu Olímpio Campos, conheçam o Centro de Cultura e Arte, conheçam os mercados centrais, que essas pessoas viajam, que vão conhecer a Câmara de São Francisco, seus quênios, que visitem o Museu Arqueológico de Xinguó, que essas pessoas, esses alunos, eles precisam perceber a valorização e a importância de quem faz o nosso patrimônio. Eles precisam entender a importância de um prédio público, eles precisam entender a importância de uma praça, porque talvez com essa consciência, essa sensibilização que é lançada na comunidade sobre o seu patrimônio, talvez a gente não tenha o absurdo que é até hoje as pessoas jogarem lixo nas ruas, ou simplesmente, como ontem eu estava escutando uma entrevista do secretário de assistência municipal, aqui de Aracaju, de pessoas que jogam sofás nos canais, do quanto esses órgãos que fazem a limpeza urbana da cidade, o quanto eles retiram de plástico, o quanto eles retiram de coisas, de pneus, a quantidade de pneus, quase 2 mil pneus são jogados por mês, e isso é a ausência de uma valorização do que é seu. Isso é uma ausência, isso faz parte do processo de educação. A partir do momento que você valoriza o que é seu, dificilmente você quer destruir aquilo ali. Então, eu acho que essa ideia da história, da memória, do patrimônio, ela faz parte de um processo que é chamado de cidadania. Muito bem. Olha, é muito importante o que o senhor falou, tenho certeza que as pessoas aprenderam em relação a isso, porque é sempre bom falar sobre isso, e como o senhor fala mesmo, tem que se falar cada vez mais, desde os pequenininhos, para aprenderem, porque é isso que vai sendo levado, vai se perpetuando aí nos países, nas cidades, enfim. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.